Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Base Café. E hoje o assunto é a queridinha do closet feminino, a saia midi. A saia midi apareceu em 2015 e veio com aquela história de que ia ficar até dezembro de 2017. Mas ela caiu no gosto das brasileiras, principalmente na moda evangélica. E ela veio pra ficar nem curta e nem longa. A saia midi tem um comprimento ideal e com ela é possível fazer vários looks. Do casual ao chique. Então nos acompanha aqui agora nesse vídeo que vocês vão aprender a como ficar linda usando saia midi. A modelo traz a tendência do navy muito forte nas listras e nos padrões geométricos em tons de marinho, vermelho e off-white. O detalhe diferenciado dessa peça está na tela estampada, proporcionando uma transparência super discreta no babado. Esse vestido é sinônimo de elegância. Ele possui um toque super agradável de linho, um tecido nobre, que é o ideal para os dias mais quentes. Os botões dourados e o babado dão o toque romântico, enquanto um cinto de corda e corrente dourada arremata a produção com muito luxo e glamour. O Carla agora vem com saia jeans leve numa lavagem mais clara, com detalhes em botões dourado nas laterais, a la marinheiro, são o diferencial dessa peça. Já os recortes verticais são um poderoso truque para alongar a silhueta, especialmente para você, que possui o quadril um pouquinho maior. O look que eu estou usando é para quem é fã da saia plissada. Olha só que modelo incrível! Feita em crepe leve, traz a estampa exclusiva com tons vibrantes, uma mistura de padronagens abstratas e listras, que acompanham o sentido do plissado. Os tons de laranja, vermelho e camurça acendem a produção, deixando bem elegante. E a saia plissada alonga qualquer silhueta. Na dúvida, use-a sempre com sapato alto nude. Gostaram das dicas para usar saia midi? Eu amei! A saia midi ganha meu coração e cada vez mais espaço dentro do meu closet. Eu espero que vocês estejam amando os vídeos que estamos fazendo aqui no canal da Base Café. Ativem o sino para receberem as notificações, deixem seus comentários, compartilhem este link com as amigas. E não se esqueçam, se inscrevam no canal para você estar por dentro de tudo o que há de melhor na moda evangélica. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto Amém.